Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu sempre recebo a mesma pergunta de vocês, seja no Instagram, seja no YouTube, seja quando estou no chuveiro... Ah, ô louca, imagina! Não, não, quando estou no chuveiro, não. E eu quero que vocês tentem adivinhar aí qual é essa pergunta que eu sempre recebo. Opção A, qual o sentido da vida? Opção B, que tipo de condicionador você usa em seus cabelos? Opção C, como você aprendeu a criar apresentações tão criativas e fantásticas? Cinco segundos no relógio enquanto você tenta adivinhar qual dessas opções é a correta. E aí, você já adivinhou? Se você falou letra C, você acertou! Você ganhou um milhão de reais! Óbvio que você não ganhou um milhão de reais, mas você vai sim hoje nesse vídeo ganhar muito conhecimento porque eu vou contar qual foi minha trajetória, meu caminho para aprender a criar apresentações criativas, aquelas coisas que ninguém te conta. O pessoal foca lá, não, aperta esse botão aqui, faz esse bonequinho flutuar, mas no final do dia você continua com as mesmas dificuldades. E existem coisas que você pode fazer que vão muito além da ferramenta. Então vem aqui comigo porque hoje eu vou contar essa minha história e quais são os princípios que todo mundo, mas todo mundo, escuta aqui, chega mais perto, todo mundo deveria saber na hora de criar uma apresentação. Eu comecei como todo mundo. Faz uma retrospectiva na sua vida e pensa, qual foi a primeira apresentação que você criou? Provavelmente você não se lembra. E eu não me lembro também. Eu só sei que um dia na minha vida isso caiu no meu colo. É, caiu no meu colo. Eu acho que eu estava na escola e alguém falou, olha, você tem que fazer um seminário aí, André. Aí eu falei, tá bom. E aí? E aí que você tem que fazer uma apresentação, ok? E o que eu tenho que usar? Tem um programa chamado PowerPoint. E acho que naquela época devia ser PowerPoint 95, provavelmente por aí. Eu falei, tá bom. E aí? Te vira? Foi mais ou menos isso. E o negócio é que isso começou lá na escola, depois foi para a universidade e um dia chega no trabalho. Você vai ser cobrado, você vai ser cobrada por isso o tempo todo. Vai dizer que você nunca fez uma entrevistinha ali e no currículo tinha ali, ah, você sabia usar, por acaso, o pacote Office de forma avançada? Aí você fala, sim, eu sei. Mas na verdade, você só sabe apertar botão porque nunca te ensinaram a criar uma apresentação. Olha que coisa louca. Você usou isso a vida inteira, mas você nunca na sua escola ou no seu trabalho na universidade você fez uma aula sobre apresentação. Talvez te ensinaram como inserir uma caixa dentro do PowerPoint ou colocar um texto ali dentro. Mas isso é só uma questão de aprender a ferramenta e não como você sabe organizar o teu discurso. Como que você consegue criar um design que vai conseguir ali prender. Também não era culpa minha, mas eu tomei uma decisão muito importante, que foi a de mudar. Eu não fiz curso nenhum. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. É, não fiz curso nenhum. Na época em que eu comecei a desenvolver essas minhas habilidades de criar apresentação, eu fiz tudo por conta. Pois é, por conta própria. E algumas coisas nesse processo foram definitivas. E a primeira delas foi a minha insistência e consistência. Entende que tudo na tua vida, você vai ter uma curva de aprendizado. Você sabe muito pouco. E quanto mais você pratica, quanto mais você estuda, essa curva vai subindo. Mas ela nunca vai ser uma curva, assim, muito reta, né? Você hoje não sabe nada e amanhã vai saber tudo. Não. Isso não acontece. Se você tá aprendendo uma língua nova e o pessoal te promete ali, ai, você vai ser fluente em inglês daqui três meses. Bullshit. Ah, como um bom e velho inglês, bullshit é o quê? Isso é mentira. É besteira. Não tem como isso acontecer. Aos poucos você vai evoluindo. E na apresentação é a mesma coisa. Agora, não adianta você treinar uma apresentação hoje e daqui seis meses tentar treinar de volta e achar que você vai ser o mestre criador de PowerPoint. Isso não existe. O mais importante é que você tenha insistência de fazer isso um pouco todo dia, toda semana e também consistência de você não deixar tempos ali sem fazer nada. Eu sei que isso vai valer pra tudo na sua vida. Tem um movimento, que não sei se você sabe aqui, mas eu faço parte da seita do crossfit. Porque o crossfit, você já viu o Clube da Luta? Lembra daquele filme do Clube da Luta? Pois é, o crossfit é o oposto do Clube da Luta. O Clube da Luta, a regra é o quê? Nunca fale sobre o Clube da Luta. E no crossfit, se você faz o crossfit, você tem que falar sobre o crossfit. Por isso que é uma seita. Mas tem um movimento lá que se chama Bar Muscle Up. Porque basicamente você tem que se pendurar na barra e dar uma balançada ali, subir da barra, né? É difícil subir. E ali você meio que faz um movimento de tríceps. Ali é um negócio muito louco. Pois bem, eu já estava há um ano e meio tentando fazer esse movimento quando eu fazia crossfit. Um ano e meio, quase dois, pra falar a verdade. E assim, a gente tem várias técnicas. Então, cada aula ali é uma técnica diferente. Acaba que, no final das contas, essa técnica específica de Bar Muscle Up eu fazia uma vez por mês. É o que acontecia. Todo mês, quando eu voltava e tentava fazer, eu ia lá e dava com o peito na barra, me machucava, eu ficava puto, porque eu não conseguia. Eu via outras pessoas do lado fazendo isso e eu pensava, mas eu sou inútil mesmo. Eu nunca vou conseguir fazer. No estado da sua vida que você parou, que você não faz mais nada, nem vai pra frente tempo atrás, que nem merda você consegue fazer mais que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho. Esse movimento. Até que um belo dia, eu tomei uma decisão. Tinha lá o professor e falou, André, seguinte, pega sempre depois do treino e pratica um pouquinho. Faz esses exercícios aqui. Eu fiquei por um mês inteiro. Acabava meu treino e logo depois eu fazia os exercícios que tinham me passado. O que aconteceu? Depois de só um mês, eu consegui fazer. Oh, bendito movimento! Aê, palmas para mim! Pois é, na apresentação é a mesma coisa. Quando a gente tinha curso presencial aqui, o que acontecia? A pessoa minha fazia a aula dela. Aí dava seis meses, ela mandava, André, você pode dar uma olhada nesse projeto? O que acontecia quando ia ver o projeto? Tava horrível, tava muito ruim, porque provavelmente a pessoa assistiu o curso aquele dia. Nunca mais praticou. Quando foi fazer de volta, esqueceu tudo. Perdeu toda a habilidade que ela tinha. Agora, com o nosso curso online do Apresentações Fantásticas, a gente já tem um outro método, que é o quê? Durante um mês e meio, a pessoa fica ali com exercícios, com plano de aula, feito pra ela. E o que acontece depois de um mês e meio? O resultado que ela tem é incrível, porque ela ficou naquele processo de insistência e consistência por muito tempo. Olha só o que eles conseguem fazer. isso só em um mês e meio. A tua curva de aprendizado acelera pra caramba. Então, primeiro de tudo, você tem que pensar dessa forma. Como que eu posso praticar um pouquinho de PowerPoint todo dia? Como é que eu posso aprender a criar conteúdo e começar a mudar tudo aquilo que eu uso na minha aula, nas minhas reuniões, com essa nova mentalidade? Se você aplicar sempre ali, ah, puta, acabei meu trabalho, vou fazer uma apresentação, não tenho projeto pra fazer, vou fazer uma apresentação também. Aí sim, você consegue a tua mudança. Uma segunda coisa que me ajudou muito nessa trajetória foi se comparar com quem eu era ontem. Oi? Como assim? Como assim? É. Todo processo de aprendizado é difícil e muitas vezes rola frustração. Frustração porque muitas vezes o processo de aprendizado acontece com outras pessoas. Aí você olha pro lado e pensa, ah, eu tento fazer isso aí e não dá certo. Eu não vou conseguir nunca. Você olha pro que você criou ali, olha pro que a pessoa criou e se sente menor, acha que é impossível. E esse que é o grande problema. Isso acontece comigo também. Eu tenho uma empresa e a gente faz parte de um grupo de mentoria de negócio. Aí eu olho ali quanto eu faturo. Aí você olha pro cara que tá na mentoria junto comigo e fatura ali milhões. Aí você pensa, é, eu tô pagando minhas contas aqui e o cara tá milionário. Que droga. Mas eu tenho que olhar como era a minha empresa dois, três anos atrás e eu tô muito melhor. Pra tua apresentação é a mesma coisa. Assim que você lida com frustração. Uma vez um aluno que entrou nas apresentações fantásticas mandou uma mensagem pra mim e era quatro e meia da manhã. Claro, eu tava dormindo. Não ia atender ele aquele horário. Mas acordei e fui ver ali. Caramba, quatro e meia da manhã. E a mensagem dizia o seguinte. André, estou com dificuldade de criar minhas apresentações. Não consigo mudar. Agora tem um parênteses aqui. Ele tinha entrado no curso na manhã anterior. Ele não tinha passado nem um dia estudando. E ele já tava desesperado porque ele não tava conseguindo ter mudança. Eu falei, me manda o que você fazia antes. Quando eu comparei as duas apresentações, tinha uma melhora ali significativa. E eu falei pra ele, cara, olha pra o que você fazia antes. Olha o que você tá fazendo agora. Você viu como você melhorou? Isso só em um dia. Calma, é um processo. Quanto mais você estudar, melhor você vai ficar. Quanto mais você vai praticar. E é só dessa forma que a gente consegue gerenciar essa ansiedade. Porque eu vou falar pra você. Muitas vezes a gente se boicota e você desiste de um processo de aprendizado por causa dessa frustração. Então a minha dica é, se compara com quem você era ontem e não com as outras pessoas. Uma terceira coisa que me ajudou muito é ser curioso e ir atrás das coisas. Não ficar esperando alguém te salvar. Quantas vezes eu não recebo pergunta no Instagram, no YouTube, que se a pessoa, juro, se a pessoa tivesse ido no Google e tivesse digitado a mesma frase, a resposta tava ali. Por exemplo, André, qual é o tamanho de um slide? Aí você vai no Google e coloca qual o tamanho do slide do PowerPoint. Tá ali, na primeira linha, a resposta. Não é que eu tô de má vontade de responder. Mas entende que eu sempre vou ter meus alunos com prioridade. Depois, a gente tem nossas atividades e daí eu tô olhando o que as pessoas mandam de mensagem. Às vezes leva ali um dia, dois, pra eu conseguir responder. Aí quer dizer que você vai esperar dois dias, às vezes, de um projeto teu, pra ter uma resposta que você poderia ter tido em, sei lá, dez segundos. Essa que é a ideia, que é aquela famosa palavra, a famosinha, nas empresas que o pessoal usa. Ah, você tem que ser proativo. Muitas vezes é discurso bonito, né? Mas nessas horas é muito verdade. Você não pode esperar que os outros queiram te salvar. Você tem que querer te salvar. Você sabe como é que eu aprendi a editar meus vídeos aqui? Que hoje eu não tô editando. Hoje é o Rafa. Beijo pro Rafa, que tá agora me assistindo aqui. Mas a gente mudou recentemente. Por anos e anos, eu que editava meus vídeos. Eu não fiz curso. Sabe o que eu fazia? Eu pegava outros youtubers, outros canais e fuçava. Peguei o meu programa que eu tinha no Mac, que é o Final Cut Pro, e comecei a olhar todos os botões. O que esse botão faz? Ia testando. Ah, olha que interessante. Eu posso usar assim. Olha como aquela pessoa faz uma edição. Olha como ela faz um corte. Como é que eu consigo fazer isso aqui também? Deixo no Google. Deixo no YouTube. Pesquisava. Eu aprendi tudo por conta. Claro que os vídeos que eu editava recentemente não eram iguais aos primeiros vídeos que eu fiz. Eu melhorei bastante. Mas eu não dependia de ninguém pra fazer pra mim. Se eu ficasse esperando ali até ter dinheiro pra poder contratar um editor de vídeo, se eu ficasse esperando até meu vídeo estar perfeito, eu nunca ia fazer. Eu era curioso, ia atrás, pesquisava. E comecei meu processo de mudança por conta própria. Claro que invariavelmente você vai precisar de ajuda de alguém, mas mesmo que você esteja dentro de um curso, você também vai ter que se curioso, você também vai ter que correr atrás. Essa atitude sempre me ajudou muito. Uma quarta coisa, que isso foi essencial pra mim, foi observar o que os outros faziam. Aquela história do nada vem do nada. Do Robin Hood e das araucárias. Quando eu contava com minhas fontes de inspiração, quando eu tava dentro da empresa, que foi ali o meu start pra começar a criar apresentações fantásticas, eu recebia muitos materiais de agências. Lá de canais grandes. Canal da HBO, da Turner, da Nickelodeon. E a gente usava essas apresentações pra mostrar ali pros vendedores, os canais, e pra eles conseguirem vender melhor também pros clientes. E eram apresentações, assim, realmente incríveis. Não tanto em questão de conteúdo, mas muito da parte do visual. E o que eu fazia com aquelas apresentações? Eu dissecava elas. Eu pegava cada animaçãozinha, entendia, olha como ele fez isso. Pegava os designs e começava a observar como que ele chegava naquele resultado. E aplicando gradativamente nas minhas situações do meu dia a dia. Sempre levando em consideração os três princípios do Robin Hood e das araucárias. Que é o quê? Primeiro de tudo, estudar aquilo que você tá roubando. Segundo de tudo, roubar de vários. Então eu pegava diferentes apresentações e começava a estudar essas diferentes apresentações. E o terceiro princípio é o quê? Adaptar pra sua realidade. Eu pegava uma apresentação da Nickelodeon, eu tinha que usar numa reunião de vendas. Dava pra usar a mesma coisa? Claro que não. Mas eu pegava esses princípios e adaptava. E dessa forma, minhas apresentações começaram a evoluir muito. Juntando com os meus conhecimentos do storytelling, eu comecei a me destacar. E daí, meu amigo, aí eu comecei a fazer a apresentação pro presidente da empresa. Aí eu fui promovido. Por quê? Porque além de ser curioso e ir atrás das coisas, eu não fiz sozinho. Eu não tentei mudar com a minha biblioteca mental vazia. Eu alimentei ela com ideias de outros lugares. E ficou muito mais fácil. Uma outra coisa que me ajudou muito, e essa aí é uma frase meio ioda. E foi a minha ex-chefe que falou pra mim. Eu lembro que eu entrei na empresa e você tem um pouquinho de medo, sabe? Na hora de mudar muito. E ela falou assim, ó, eu quero que você pegue essa apresentação aqui desse treinamento e deixa ela melhor. Só que às vezes as pessoas são um pouco resistentes. Fica assim, hum, será que dá pra mudar muito? Será que não dá pra mudar? E fiz um negócio assim, bem de levinho. Não mudei muita coisa. Eu lembro que ela olhou pra apresentação e ela falou pra mim assim, André, eu sei que você pode muito mais. Eu quero ter que te segurar e não ter que te empurrar. Eu acho que essa é a atitude que você tem que ter. E a minha é uma atitude de desafio, entendeu? É muito melhor que as pessoas te puxem e falem assim, não, calma, calma, não, tanto assim. Do que alguém tem que ficar ali, sabe? Vai, vai pra frente. Melhora. Começa a desafiar os limites. Tem uma frase com uma colega minha que é a Vivi. A Vivi sempre fala, você não é todo mundo. Talvez, sua mãe já falou isso pra você. Mas é verdade, você não é todo mundo, né? Porque todo mundo da sua empresa, todo mundo que dá aula ali junto com você, faz as apresentações meia boca, que você também precisa fazer, né? Porque ela usa um template mal feito ali, que você também precisa usar esse template. Começa a desafiar os limites. Opa, mas ninguém tá usando imagem? Não falaram que eu não posso usar imagem? Começa a colocar imagem. Alguém algum dia vai falar pra você, opa, isso é demais. Reduz um pouquinho, mas beleza. Você vai cada... Ali com doses homeopáticas. Em doses homeopáticas, você vai convencendo as pessoas a fazer diferente. É isso que eu fiz. Até um ponto em que eu comecei um projeto dentro da empresa, que era um treinamento pra área de RH inteira, usando como pano de fundo um RPG. Aí eu testei o limite pra caramba. E sabe o que aconteceu no fim do dia? Eles aprovaram o projeto. Cara, fui premiado por esse projeto. Por quê? Porque eu testei os meus limites. E os limites de todo mundo que tava ali ao meu redor. O máximo que podia acontecer era eles falarem, não, isso aí tá louco demais. Não vai dar certo. Pois é. Alguém até pensou que tava louco demais, mas depois de analisar eles falaram, olha, essa ideia é bem diferente. Vamos testar ela? E deu super certo. Então, sempre pensa assim, eu prefiro que me puxem do que tenho que ficar me empurrando. E a última coisa que acho que me ajudou muito a desenvolver minhas apresentações foi de que o PowerPoint era sempre o meio e nunca o fim. Pois é, isso eu percebi muito quando eu era mais novo e dava aula de inglês. As pessoas que aprendiam melhor, elas não tinham como objetivo maior aprender inglês, mas sim usar o inglês como ferramenta pra algo mais importante. Isso aconteceu comigo. Eu meio que aprendi a falar inglês por conta. Eu fiz acho que um ano e meio só de aula numa escola, mas eu sabia muita coisa ali porque eu tinha aprendido sozinho. E sabe por que eu aprendi inglês? Porque na época, jogar ali RPG de Super Nintendo, internet era tudo em inglês. Eu ia atrás e pesquisava. Pesquisava pra poder jogar. Pesquisava pra poder trocar e-mail com as pessoas que eu conhecia na internet. Esse que era o meu maior objetivo. E eu acho que pra apresentação aconteceu a mesma coisa comigo. Não acho que a minha maior paixão tá ali dentro do PowerPoint. Minha maior paixão é ensinar as pessoas, é dar aula, é palestrar, é influenciar elas, é transformar elas, é fazer com que elas tenham resultados melhores ainda. Essa que é a minha grande paixão. E eu uso a apresentação como ferramenta pra isso. Eu uso a apresentação pra ter resultados melhores. E aí que tá o segredo. Qual que é o teu maior objetivo? Descasca essa cebola aí. Tem alguma coisa por trás da apresentação. Quando você focar nisso, você vai tá muito mais motivado, muito mais motivada a transformar o que você tá fazendo nesse teu dia a dia. E essa mentalidade me fez melhorar minhas apresentações muito mais rápido. Eu debulhava a ferramenta ali. Agora, se você não pensa assim, você pode ter o melhor professor, o melhor curso do mundo. que você vai continuar criando essas apresentações medianas de sempre. É tudo uma questão de você mudar a tua atitude. Uma boa apresentação começa assim. E como sempre, obrigado por assistir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.